Saudações, Delis! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meio Lua. Eu sou o Caio Nobre e agora eu estou de volta aqui com eles, meus amigos. Olha só aqui, ó. It has begun! Manos, Shang e Alanios aqui com vocês. Your soul is mine, Manos. Exato, cara. Alanios tá de velho desempolgado aqui, cara, porque ele apareceu nesse teaser ali, véi. E ele já chegou dando um tapa na cara do Liu Kang. Para com essa merda aí, véi. Para com esse negócio aí que você vai ferrar com a gente aqui, mano. É isso aí, meus amigos. Eu estou aqui com o meu querido Alanios porque a gente tem que comentar. Nós temos que teorizar aqui, falar o que a gente acha sobre esse tease. Desse modo história delicioso do Mortal Kombat 11 que vai ter continuidade. Rapaz, nós estamos muito empolgados por poder saber um pouco mais desse negócio aí. E a gente vai falar o que a gente percebeu, o que a gente acha que vai acontecer e tudo mais ali. Com base em algumas coisas que a gente retornou ali no modo história para poder ver. Tentar entender um pouco melhor o que está acontecendo. Mas antes de continuar, eu gostaria de você que está assistindo para deixar o seu like embaixo aqui no canal. E ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ativar para poder ficar esperto. E vem com a gente, não se esqueça de seguir nas redes sociais. Está aparecendo para vocês o meu Twitter, o Twitter do Alanios, as redes do Minha Lua. Então vamos lá. Meu querido Alanios, comece falando aí, cara. O que você pôde perceber? Já teve um vídeo aí que eu fiz, entendeu? Mostrando. Agora a gente quer saber de você, mano. O que você sentiu, cara? O que eu senti foi uma empolgação tão grande. Olha só, eu não posso falar muita coisa porque eu estava participando das filmagens. Então você basicamente já sabe de tudo que vai rolar ali, né, Alanios? Você teve sua participação ali dentro? Assim, filmagens não terminaram, terminaram há pouco tempo, né? Está meio fresco na memória ainda, mas você está ligado aqui. Brincadeiras à parte, gente. Cara, eu achei sensacional. Ia começar uma aula quando saiu e aí deu tempo de eu ver uma vez só. O Caio viu mais do que eu. Ele percebeu um detalhe muito louco que a gente vai conversar com vocês já já. Meu, eu achei sensacional esse lance. E, cara, o fato de eles terem anunciado ali que vai ser uma espécie de continuação da história, né? Porque isso aí fica meio claro ali da forma como eles colocam, né, no texto. Que a saga épica continua e tal, né? Ficou meio louco, cara. Quase um Mortal Kombat 12, sabe? Que foda isso. Sim, cara. Eu achei impressionante isso aí. Foi uma coisa que pegou a gente muito de surpresa, sim. Porque eu lembro quando a gente terminou o modo história, muita gente comentando, tipo, Pô, mas que história terminou meio assim, não curti não. Foi meio fraquinho, sei lá, entendeu? E agora, meus amigos, a gente vai ter a continuidade disso aí. Ou seja, tem mais uma parte disso aí pra gente poder julgar o material como um todo. Isso eu acho muito legal. Eu acho que foi uma sacada muito inteligente da Netherrealm. Porque o modo história é uma parte de qualquer jogo aí que a galera se empolga, que a galera realmente quer ver. Quer ver o destino daqueles personagens ali. Tentar imaginar o que vem a seguir e tudo mais. E o final do Mortal Kombat ali, do jeito que ele foi, ele começou a fazer a gente pensar, Pô, mas e aí? A gente levantou a teoria. Será que aquele Raiden que apareceu lá era o Xangão? Não sei o que lá. Na verdade, não era realmente o Xangão, pelo que a gente pôde ver ali, entendeu? Mas ele de fato estava preso, como eu comentei no vídeo anterior ali, que a Stephanie comentou no Kombatcast e tal. E o que a gente pôde perceber logo de cara ali, Alanios, uma coisa que eu tava até conversando com o Ariel lá do Kombi Finito, e ele levantou essa questão pra mim assim, e de fato é isso, aquele final que o Liu Kang tá com a Kitana, quando a gente vence a Krônica nos dois rounds sem perder um, não é canônico. Porque você reparou? Quando o Liu Kang vai começar a mexer no fogo ali, ele tá com o Raiden, ele fala, então let us begin! Que é aquele primeiro final quando a gente perde um round com a Krônica. A Kitana não tá ali, então aquele final ele foi descartado pelo jeito. É o que dá a entender. Pois é, o que dá pra perceber é que não tem Kitana ali na cena. O verdadeiro final é se você ganha um round, perde um e ganha o outro, né? Se você ganha tudo ali, o final feliz com a Kitana e tal, isso daí é só porque é um presente, porque você jogou bem pra caramba e ganhou os dois rounds seguidos. E até faz sentido isso, porque conforme você vai perdendo o round, a Krônica vai resetando cada vez mais o tempo. Então, ela reseta um pouco, você perde um round, ela reseta, volta lá no início dos tempos, que é onde é a última luta. Então é mais ou menos por aí. Só o Liu Kang e o Raiden ali, felizes para sempre. Até o Shinsung chegar, uma galerinha do mal ali. Quem será que são aqueles caras? Vamos conversar sobre isso já já. Agora fala pra gente o que você viu na ampulheta, Kai. Exato, cara. Eu vou mudar minha perspectiva de tela aqui, Mindo Alanis, pra vocês verem. Tá aqui o tease novamente, entendeu? Do trailer, pra vocês verem. Tem um momento aqui, meus amigos, nesse trailer. Tá mutado, porque todo mundo já escutou, vocês viram ali no nosso outro vídeo também. Tá aí o Raiden conversando com o Liu Kang, que acabou, agora tá nas mãos dele, reconstruiu o tempo. Só que reparem o seguinte, nesta cena aqui. O Liu Kang, ele começa a reconstruir o tempo, aqui ó, e nós não vemos nenhuma rachadura na ampulheta. Absolutamente nada. Agora, na cena seguinte, rachaduras na ampulheta aparecem, quando o Liu Kang tá começando a fazer o seu ritual ali, rodando os braços e tudo mais, pra poder resetar o tempo lá e construir uma nova história, né? Só que aí, ó, ah não, mas já podia estar desse jeito ali, tava longa, a gente não viu direito. Não, não, não. Olha só, um pouco depois, ó, 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 olha lá, aparecem mais rachaduras que não estavam aparecendo aqui, ó. Tá vendo? E aquelas que já estavam aumentam, né? Aumentam, e logo em seguida, nós temos a cara do Liu Kang. Olha só, tipo assim, o que que eu tô fazendo aqui, velho? Eu tô rodando meus braços, eu devia estar fazendo esse negócio funcionar aqui, mas não tá funcionando, cara. Por que que esse treco tá rachando? Entendeu? Ele tá visivelmente com uma cara de preocupado e daí tem um momento que os caras chamam, né? Que ele dá aquela olhadinha pro lado ali. Exatamente, cara. Daí chega... Ele tá visivelmente preocupado, né? Daí abre-se o portal ali com os personagens. Olha só, parado nessa cena, olhando esses personagens, né? O do meio ali, pela roupa, dá pra identificar que pode ser o Shang Tsung. Porque o do lado não parece ter cabelo comprido. Não dá pra ver o que que é. Se ele tiver cabelo comprido, tá preso, porque você vê direitinho o formato da cabeça ali. E, do outro lado, pela forma como a gente vê o negócio saindo nas costas atrás, o formato do cabelinho, me parece muito ser o Nightwolf. Porque o Nightwolf tem o cabelo preso, então a gente tem aquele formato meio estranho, assim, na cabeça dele ali. Parece que ele tá de fone. E o negócio nas costas ali daquela arma que ele usa. A gente sabe que o Nightwolf tava fora da história. Agora, como é que ele foi parar aí junto com o Shang Tsung? Uma ótima pergunta. Mas que parece o Nightwolf, parece, mano. Exatamente. Porque a gente vê no design do Nightwolf, a gente voltou, cara. A gente foi lá os designs dos personagens de novo, com as roupas clássicas ali, pra poder fazer um comparativo de quem seria. E ali, cara, de fato, o Nightwolf, ele tem aquele negócio na cabeça dele e fica o cabelinho dele um pouco de lado mais estufadinho aqui. Então, esse formato ali e essa arma gigante que ele tem nas costas, ele é o único personagem que, pelo menos que eu me lembro, assim, que eu tava vendo nos designs, que tem essa arma ali daquela forma, naquele formato. E a gente pode ver, Alanios, a ponta da clava saindo aqui, ó. Tá vendo? É, verdade. Agora, esse outro personagem aqui, meu amigo, esse sim é um mistério. Esse, eu não faço ideia, não sei especular, porque é uma forma, assim, que a gente não tem no jogo, eu acho. Ó. Dá pra ver que ele tem umas pontinhas, assim, em cima do ombro, mas não dá pra ver muito, né? Tá lá, o ombro dele pontudinho, assim. É um negócio bem parecido com um dos ninjas antigos, né? Essa pontinha pra cima, assim. Imagina os caras atrás do Reiko nessa parada aí? Não. A gente faz parte de um grupo lá, que é o do Mortal Kombat Maniacas. Galera, é muita gente fina que participa lá também, fãs de Mortal Kombat e tudo. O pessoal tem especulado lá se pode ser o Taquera e tudo mais, até mesmo o Kenshi, mas não, cara. Eu não sei, não sei. Eu realmente não sei especular, não sei dizer. O Kenshi até que parece, mas a gente viu ele morto na cripta. Não sei se faz sentido ele estar aí. Exato. Não tô vendo nada relacionado à espada dele também. Deveria estar passando nas costas a espada. Ó, agora uma coisa que a gente pode até levantar aqui e pensar a respeito é o seguinte. Nós fizemos vídeos aí, cara, de diversos rumores relacionados ao Kombat Pack 2, entendeu? Onde mencionam Shiva, mencionam Fujin, Ash Williams e tudo mais. Vai que, nesse novo modo história, eles apresentam personagens que ainda não apareceram, que a gente tava se perguntando, tipo, onde eles estavam e tudo mais, entendeu? Vai que isso dali é um Fujin da vida. Imagina, mano. Caralho. Não é? Shiva não tem como porque não tem com a braça. É, pois é. Daria muito na cara. Mas vai que isso dali é um Fujin ou algum outro tipo de personagem assim com mais presença, vamos dizer assim, sabe? O que seria ainda mais interessante porque esse outro ali a gente conseguiu meio que identificar como se o Nightwolf, pelo menos é o que a gente acha. E ele tá junto com o Shang Tsung, velho. Eles são inimigos, cara. Esse é um ponto, né? Tipo, do porquê que o Nightwolf e o Shang Tsung estão aparecendo juntos ali. Da onde eles estão vindo? Isso é um negócio que deixa a gente confuso porque eles estão juntos ali. Agora, vamos conversar um pouco em cima dessa ampulheta quebrando aí pra gente tentar especular um pouco a respeito da história porque o que a gente pode perceber pela ampulheta quebrando e pela cara de preocupada do Liu Kang é que ele tá fazendo tudo muito errado. Na história, a crônica, ela vai lá e pega a coroa pra ela poder resetar o tempo, né? Sim, exatamente. A gente retornou no modo história a gente zerou recentemente em lives, na verdade, né? Então tava mais fresco na memória. Mas a gente retornou ali pra poder ver como é que as coisas se desenrolam e tal. E a crônica, ela fala que ela precisa dessa coroa pra poder amplificar os poderes dela. Pra poder conseguir fazer o que ela precisa que é resetar o tempo e depois recomeçar tudo de novo. Só que aí, o que que acontece? O Liu Kang começa a mexer, começa a trincar a parada, Shenzung aparece e fala Liu Kang, para! Você vai condenar todos nós aqui! E a gente viu no final do modo história ali que o Liu Kang mata a crônica junto com a coroa dela. Então, como a crônica disse que ela precisava desse artefato pra poder amplificar os poderes dela, vai que tem algo relacionado a isso aí. Porque o Liu Kang, apesar de ele ser um deus e estar nas mãos dele construir uma nova história, ele pode não ter os poderes suficientes. Se a crônica, que era uma titã, precisava da bendita da coroa, o Liu Kang nem tem. E ele nem é uma titã, ele é um deus. Imagina! Sim, olha só. O que que a gente sabe? Que a crônica sem coroa não tinha poder suficiente, ele é mais poderosa que o deus ancião. O Liu Kang, o máximo que ele tinha ali eram os poderes do Raiden. É bem provável que ele realmente não tenha poder pra controlar isso daí. Agora, imagina que louco que ia ser se a solução viesse do Shang Tsung que tava preso. Pois é. Então, pelo que a gente consegue entender ali, ele chega falando que ele vai condenar todo mundo, o Liu Kang no caso. Ele sabe o que tá acontecendo, entendeu? Exatamente. Ele sabe de alguma coisa. Ele não ia chegar lá dando tapa na cara do Liu Kang que foi muito legal ver isso. Para aí, ô caralho! Entendeu? Você vai ferrar com todo mundo aqui? Exato. Ele não ia falar isso à toa. Então, o Shang Tsung, ele de fato sabe de alguma coisa que a gente deve descobrir nessa revelação que vai acontecer amanhã desse trailer, entendeu? Eles vão mostrar isso aí. E a pergunta que fica aí, Alanios, será que vai ser só isso? Eu tô curioso pra saber o que vem daí pra frente, né? Porque eles estão anunciando uma continuação do modo de história. Será que a gente vai receber isso de forma gratuita? Será que... Eu acho difícil eles liberarem o resto de forma gratuita, mas eu acho que seria interessante. O ponto é que... Cara, eu tô muito empolgado com tudo isso, mano. A história vai continuar. Assim, minha cabeça tá um milhão, assim. Eu tava vendo muita ideia aqui. Pois é. É muita coisa pra se pensar, é muita coisa pra gente poder absorver e amanhã tem a revelação oficial disso e com certeza a gente deve ter mais informações com relação a isso aí. Com certeza vocês viram vídeos aqui no Melua de eu e o Alanis comentando, teorizando e falando a rodo, entendeu? Criando conteúdo demais pra vocês porque Mortal Kombat agora tá voltando com tudo, com conteúdos novos, entendeu? Isso vai ser foda demais, né, brother? Nossa, sem dúvida. Se você quer saber o que vai acontecer, fica ligado aqui e a gente vai cobrir tudo. Exatamente. Não vai passar nada. Cola no canal aí, se inscreve, ativa o sininho porque se você não ativa esse sininho aí, você não recebe as notificações dos vídeos, cara. Clica no sino, vai lá na opção lá, todas as notificações, entendeu? Porque aí você vai receber tudo que sair aqui, mano. O YouTube vai pipocar pra você. Às vezes ele não pipoca não porque ele é meio chá. É. Mas normalmente acontece. Mas fica ligado aqui no canal porque a gente vai cumprir tudo que vier daqui pra frente, cara. Exatamente, cara. O cachorro tá latindo bem nessa hora. E novamente, cara, não se esqueçam de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar esse sininho aí, cara, ativa esse sininho pra não perder as notificações dos próximos vídeos que vem coisa boa aí. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, beleza? Vamos ficando por aqui, né, Alanios? Um beijo. Gostou? Você dá uma olhada na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. E... FULL BOYS... It has begun.